Oi gente, eu sou a Clara. Meu nome é Ana Luísa. E esse é mais um episódio do nosso queridíssimo podcast A Tal da Aprovação. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito, 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 muito importante. Na verdade, não é nem uma coisa, é um fenômeno, né? Que se chama cursinho, né? Anos de tentativa aí pra poder passar em medicina, esse hiato na vida de muitas pessoas, que é o período de cursinho. A gente vai desmistificar algumas coisas, a gente vai falar alguns problemas que às vezes não estão tão em evidência e que precisam ser corrigidos. Enfim, se você faz cursinho, seja no primeiro ano ou se você já tá no seu décimo ano de cursinho, eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio porque a gente vai te representar aqui e vai te ajudar também com algumas ferramentas práticas, né Ana? Vamos falar sobre, né? Vamos falar sobre. Vamos falar sobre. Vamos papear sobre. Vamos, então vamos começar com o primeiro ano? Vamos. Me conta o que você acha, pra quem tá entrando no cursinho, saiu do ensino médio, pensando que a gente tá no ano de 2024, provavelmente essa pessoa que tá no primeiro ano de cursinho, talvez tenha pego ainda algum ano de pandemia ou final de pandemia, né? Porque ela fez de 2020 até 2023 o ensino médio. Então, provavelmente ela pegou um ou dois anos de pandemia, aquele ensino todo improvisado, digamos assim, que foi, né? Porque ninguém imaginava que ia virar o que virou. e acabou atrapalhando um pouco. Então, se é o primeiro ano de cursinho de uma pessoa que passou pela pandemia, a gente tem algumas especificidades que não é igual às outras, quem teve, quem estudou no presencial. Então, eu acho que é importante a gente falar desse tipo de vestibulando, porque é diferente. O que você acha, Clara? É, eu acho que, no geral, assim, o primeiro ano de cursinho, e aí com pandemia ou sem pandemia, ele vem junto de muitos estigmas, muitos... Tem que ser dessa forma, a pessoa já entra nessa experiência com algumas expectativas que nem sempre correspondem à verdade. E quando a gente tem ainda um ensino prejudicado, como no caso da pandemia, isso, putz, cara, multiplica por mil, porque o aluno vai chegar nesse cursinho com todas essas expectativas erradas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e vai se lascar. Por quê? Porque ele não tem base, né? Então, é um ponto muito, muito, muito importante que a gente precisa se atentar, né? Então, acho que é como se fosse um catalisador, lá da química, que vai acelerar a velocidade da reação química, sabe? E, no caso, o resultado não é bom. Sempre é bosta, né? Quando a gente pensa nisso. Então, dificilmente, assim, pela nossa experiência, um primeiro ano de cursinho, se ele não tem um direcionamento, se o aluno não sabe muito bem o que ele está fazendo, se ele não tem uma estratégia, ele tende a ser muito mais catastrófico do que produtivo. E você pode estar em diversas fases, né? Ouvindo esse podcast. Você já pode ter passado pelo seu primeiro ano de cursinho, ou pode estar vivendo o seu primeiro ano de cursinho agora. Mas é importante você entender. A forma como você vai encarar isso vai definir totalmente a sua experiência. Você concorda, Aninha? Com certeza. Eu acho que dentro do primeiro ano de cursinho, alguns pontos que eu chamaria a atenção é começando a quantidade de aula, né? Tomar cuidado aí com a quantidade de aula que ele vai ter. Como ele vai se preparar, né? Pra não ficar o quê? Imerso, mergulhado, afogado no oceano de aulas presenciais, na velocidade 3, né? Porque no ensino médio, o que que acontecia? A professora explicava, brincava, tinha tarefa, tinha não sei o que lá. No cursinho é o quê? É isso aqui? Você pegou? Ótimo. Você não pegou? O problema seu, né? Exatamente. E às vezes, a única forma que o aluno tem de corrigir esse problema, tipo assim, putz, não peguei. É, eu preciso de mais aulas. Então eu vou pegar o cursinho que tem aula de tarde. Ou eu vou pegar uma isolada de não sei o que lá. E aí você fica vendo mais aulas e não resolve, né? Exatamente. E é algo comum que eu vejo. Nossa, total. São os alunos se embaranarem ali com a questão de muitas aulas, né? Outra coisa que eu pontuaria, que eu acho interessante, não fazer do cursinho uma ferramenta, mas sim levar o cursinho como objetivo. O objetivo é passar no vestibular, né? Sim. Ah, eu não tô acompanhando o cursinho. Cara, você não tá lá pra acompanhar o cursinho. Você tá lá pra aprender o que falta pra você alcançar a sua nota pra passar no vestibular. Ou no Enem, seja lá o que for. Então, o foco tem que ser como que eu vou usar a estrutura de aula, a apostila, os professores, muitos cursinhos têm uma parte de tutoria ali, né? Depois das aulas e tudo mais. Como que eu vou usar tudo isso pra me proporcionar um aumento de nota? É esse o objetivo. E aí, quando o aluno entra com essa visão, uma visão clara do que o cursinho vai ajudar ele, pô, fica bem mais fácil, né? Com certeza. E eu acho que essa visão, ela ajuda muito. Porque você vai conseguir escolher o que te convém e o que não te convém. Junto com esse pensamento, eu acho que é importante a gente pontuar o seguinte. Cursinho não é estágio de vida. Muitas pessoas definem cursinho como estágio de vida. Ah, eu estou no cursinho. Eu faço cursinho. Cursinho não é estágio de vida. Cursinho é passagem. Não é destino. Então, se você tiver essa mentalidade de que o cursinho está ali pra servir um propósito, juntando com o que você falou agora mesmo, e que ele é um estágio passageiro, você vai conseguir olhar os resultados que vão importar de verdade pra que ele, de fato, seja passageiro, que você consiga a sua aprovação. Porque ninguém quer ficar no cursinho 5, 6, 7, 8 anos. A gente já teve alunos com casos de 12 anos de cursinho que não conseguiam destravar a aprovação, né? Então, é muito importante ter essa consciência de que ele é uma ferramenta e que ele é uma passagem, e não um destino. Você concorda? Concordo. E nesse primeiro ano, eu acho que tem muitas pressões sociais que ele vai viver, né? Que o vestibulando vive, que até o ensino médio ali, no final do ensino médio, não tinha. Ah, e as turmas supermédia. Ah, é. As turmas supermédia, a pressão de, às vezes, você vê uma sala com... Você sai do ensino médio com 30 alunos numa sala de aula, uma escola pública com 40 alunos. Aí você entra numa sala, assim, com 60, 80, às vezes 100 alunos. Todo mundo focado. Todo mundo focado. Sangue no olho, faca na caveira. Então, isso gera uma pressão psicológica que é diferente, né? Tira ele da zona de conforto e vai gerando, muitas vezes, uma ansiedade no aluno. Então, assim, trazer isso para o lado positivo e entender como utilizar aquilo ou como controlar aquilo é muito importante, né? No primeiro ano, eu vejo que o que impressiona, muitas vezes, é a quantidade de aula, que é diferente, a velocidade dos conteúdos, que é muito diferente. Piscou e já está no módulo 3. Exato. Essa parte de pressão que o aluno acaba sentindo, né? Acho que comparação também. Porque não é um ambiente amigável, né? No cursinho, principalmente pensando em medicina, ele não é um ambiente que ele vai falar assim, ah, vamos fazer amigos e montar uma cesta de piquenique no parque. Não, é cada um por si, né? E cada vez mais, os colégios incentivam essa visão, infelizmente, né? Os cursinhos incentivam. Então, é um lugar onde as pessoas não fazem tanta amizade quanto na escola. Não existe um vínculo social, não existe um acolhimento, né? Tem exceções? Tem exceções. Mas o ambiente do cursinho, geralmente, ele tem esse traço de toxicidade, né? E aí, o aluno sente muito isso. Por quê? Porque ele já vai estar sobrecarregado. Mentalmente. Fisicamente, porque é mais puxado. Emocionalmente. E ele ainda vai estar num ambiente hostil, aonde muitas pessoas, né? Não todo mundo, mas muitas pessoas são escrotas, porque não tem outra palavra, né? Vão fingir um desempenho. Ele vai falar assim, olha essa água que eu estou tirando simulado. Estudei 12 horas. Eu estudei 12 horas, e você? Eu não dormi há três dias, e você? O que você fez no sábado? O que você fez no domingo? Só para a pessoa poder falar o que ela fez. Gente, é só um spoiler. Geralmente, essa pessoa está mentindo, tá? Mas corta para outro podcast, né? Sobre vestibulando de simulado. Então, é um ambiente que assusta muito, né? É como se o aluno do ensino médio fosse jogado numa banheira de água gelada, assim, numa piscina de água gelada, sem aviso prévio, vendado e sem poder nadar, entendeu? É um ambiente que não é muito acolhedor. Eu vejo que ele sai do ensino médio, chega no cursinho, se depara com um monte de aula, e ele tenta ir em todas as aulas fazer... Ele é o aluno que tenta fazer de tudo, né? Ele tenta ali ir em todas as aulas, seguir tudo que os professores falam. Às vezes vai no simulado, mesmo assim, estando cansado, estourado, ele vai, ah, não, eu vou só para... Só porque eu tenho que ir, né? E vejo que é um ano de muito aprendizado, muitas vezes. O aluno, ele não está preocupado, muito preocupado, com resultado, porque ele está se adaptando àquela realidade de cursinho. Então, quanto mais rápido... O recado para quem está no primeiro ano de cursinho, ou vai entrar no primeiro ano de cursinho, é se adapte o mais rápido possível, no sentido de você não precisa fazer tudo o que todos estão fazendo. Você precisa fazer o que faz você ter resultado. Se o aluno entrar no cursinho com essa mentalidade, em pouco tempo ele vai ter resultados incríveis. Se ele entrar para repetir o que todo mundo está fazendo, em pouco tempo ele vai estar completamente perdido. Sabe um sintoma que eu vejo muito clássico de primeiro ano de cursinho? É que quando vai aproximando do Enem, dos vestibulares e tal, é aquele aluno que não tem nem ideia se vai passar. Sabe, ele não sabe se ele vai tirar... Vamos pensar em Enem aí, em acertos do Enem, né? Que são 180 questões no total. Ele não sabe se ele vai tirar 90 questões ou se ele vai tirar 160. Ele não tem essa ideia. Ele vai meio que num golpe da sorte. Ele vai torcendo para todos os santos para que a nota dele seja suficiente. E quando ele corrige a prova, é como se ele estivesse fazendo uma raspadinha, sabe? Para descobrir se ele ganhou o prêmio ou não. E quando um vestibulando é mais maduro, nesse sentido, não é assim. Ele já sabe o que vai acontecer. A taxa de variação, né? De erros percentuais, ela é muito menor. Então, é um ponto muito, muito, muito importante. E aí, ele vai para o segundo ano. No segundo ano, geralmente, ele já começa a ter uma percepção de... Tá, eu fiz tudo ali que o cursinho pediu. Eu me dediquei, estudei algumas horas. E aí, no segundo ano, ele começa a perceber que, talvez, algumas coisas que ele fez já não deu tanto resultado, né? E aí, é legal que ele já começa a pensar mais em exercício. Ele está mais focado no resultado dele, se ele está aprendendo ou não. Ele percebe que, às vezes, ir na aula, ele está perdendo mais tempo do que se ele estivesse ou vendo uma apostila, ou lendo alguma coisa, ou realmente fazendo exercício. Então, eu acho que o segundo ano... E aí, gente, entendam, né? A gente aqui está falando de uma média dos vestibulandos. É claro que você pode passar por isso bem mais rápido. Com certeza. A ideia é que você não passe. É, por isso, né? A gente evoluir com o pensamento rápido, né? E se você já está aqui no seu quarto ano de curso envolvendo a gente, você vai entender isso, você vai se identificar. Exato. Porque é assim que a gente é instruído a fazer, né? O senso comum fala para a gente fazer. E aí, você tem que... É um caminho muito burro, porque você tem que fazer, errar, perceber onde você errou. E, cara, o Enem, uma vez por ano, os agibulares, a maioria, uma vez por ano, você tem uma chance para fazer dar certo. Se não fez dar certo, lascou. Você não tem outra oportunidade. Só daqui um ano. Ninguém quer te mostrar o atalho, né? Ninguém quer te mostrar o atalho, entendeu? Então, esse processo que a gente vai fazer aqui dentro do podcast até a sua aprovação, ele pode ser executado em cinco anos e com muita frustração, com muito custo, ou em um ano ou até menos, né? A gente tem casos de alunos que passam em até menos. O que vai diferenciar? Como que você conseguiu visualizar e executar o resultado da melhor maneira possível. Então, isso é muito, muito, muito importante. É, eu vejo, assim, que realmente muitas pessoas precisam passar por vários vestibulares para começar a perceber o que está errando. Vamos falar o português, claro. Ele precisa se fuder. Ele precisa tomar no cu para aprender. É. E não seja essa pessoa, meu querido. Se você já tomou no cu, vamos parar de tomar no cu para aprender. Existem formas mais inteligentes, não é nem mais fáceis. Porque fácil não é. Passar em ensino não é, exato. Existem formas mais inteligentes e menos dolorosas para você e para todo mundo que te apoia nesse processo para você chegar no objetivo final. Então, nem tudo precisa ser na base do aprendizado pelo erro. Exato, exato. No segundo ano, ele já começou a fazer mais exercício, já está focado um pouquinho mais em resultado. Eu percebo que, geralmente, no segundo ano de cursinho, os alunos já têm uma boa base de tudo que eles tiveram, né? De tudo que eles estudaram, ele já começa a ter uma boa ideia. Agora, tem um ponto. Ele começa a olhar para os resultados, mas muitas vezes ele começa a ter medo dos resultados. Eu acho que o aluno dá uma fugida aí e começa ou ir para aquela só de fazer exercício, ou fazer muitos simulados. Às vezes eu pego o aluno do segundo ano, está no segundo ou terceiro ano de cursinho, pode ser ali. Ele faz todos os simulados, todas as provas do ENEM. E aí você pergunta assim, tá, você corrigiu? É, eu vi o resultado. Você corrigiu o erro? Você sabe por que você errou? Não. Então, ele começa a entender que ele está errando, mas ele não sabe o porquê que ele está errando ainda. E aí, ele não tem uma estratégia inteligente para evoluir no erro. Exatamente. Então, no segundo ano, eu vejo muito que é isso. Ele começa a perceber que o que todo mundo faz, tá, não dá certo. Mas ele ainda não sabe, ele está procurando estratégias, geralmente, na base do acerto e erro, do que vai dar certo para ele. Exatamente. Tanto em rotina, quanto em técnica de estudo, quanto, às vezes, em estratégia de prova, né? Do segundo para o terceiro ano e para o quarto, enfim, tentativas, eu vejo que existe um erro muito, muito, muito comum também. Não é um erro, é um padrão de comportamento, na verdade, que é achar que mudar o estímulo vai fazer com que você mude os seus resultados. Então, muita gente, sei lá, está no terceiro ano de cursinho, presencial não passou, ah, não, eu vou fazer online e aí agora eu vou passar. Ou então, ao contrário, começou a fazer online, não deu certo, não conseguiu ter o resultado que queria, vou trocar por cursinho presencial. Ou eu vou fazer só isoladas. Ou eu vou fazer só, sabe? Não é isso, gente, não é isso, não é trocar o estímulo que vai fazer você aprender. A aula está disponível em qualquer lugar, hoje em dia você dá um Google, ou melhor, você dá um chat GPT, cara, que é a ferramenta melhor que isso, e você consegue descobrir qualquer coisa sobre qualquer ótica. Não é isso que vai fazer você passar ou não, é a forma como você encara a tua jornada de aprendizagem, a tua jornada de evolução até a nota de corte. É duro falar isso, mas o vestibular de medicina, ele é frio. Você precisa entender que para passar, existe só um indicador que importa. Tirar acima da nota de corte. Você não precisa ser impecável em todas as matérias, você não precisa acordar às cinco da manhã, você não precisa estar matriculado no Bernoulli, no Hezaga, no Poliedro, no Etapa, você não precisa estar matriculado no online, você não precisa, enfim, fazer uma rotina de skincare igual a da ManoCity, você não precisa. Você precisa vigiar um indicador, tirar acima da nota de corte. Exato. E aí a gente entra em vários atalhos para chegar nesse final. E muitas vezes esses atalhos são errados. Trocar de cursinha é um atalho. Negligenciar aquilo que você sabe que você tem dificuldade, por exemplo, exatas. Meu querido, você não vai passar em medicina sem aprender exatas. Você não vai passar em medicina sem ser, pelo menos, bom em matemática. Exatamente. Outro atalho que eu vejo muito, que a galera que depois que já passou por essa fase de adaptação, do primeiro ano de cursinho, comete muito, que é um atalho errado também, é a questão de fazer muito daquilo que ela já sabe. Exemplo, essa semana eu tive uma aluna que ela está muito próxima de passar. Ela passou para a segunda fase da UEL, ela tirou uma nota bem bacana no Enem também, e ela estava me falando assim, ela faz cursinho presencial, né? É um dos cursinhos mais renomados do país. Ela falou assim, Clara, eu estava pensando em fazer redação todos os dias do ano. Todos os dias, eu quero fazer uma redação para treinar, para não ter erro e tal, não sei o que lá. Todos os dias. Todos os dias, ela quer fazer uma redação. E aí eu, Amanda, mas por que você quer fazer... Ela chama a Amanda. Amanda, beijo para vocês. Está famosa. Por que você quer fazer redação todos os dias do ano? Ah, não, porque eu acho que a redação é muito importante e tal, e eu não quero ter nenhuma margem para errar. Aí eu perguntei para ela, e quanto você tirou na redação do Enem? Só para conferir, porque eu já sabia, porque eu já acompanhei ela desde o ano passado. Ah, eu tirei 960. Agora me fala, essa mesma aluna estava exausta, estudando muitas horas por dia, com sono prejudicado, com déficit em algumas matérias específicas. Essa uma hora que ela iria investir, sendo otimista, fazendo redação todos os dias, para muitas pessoas, seria muito melhor ela fazer a redação do que ela dormir. Mas se a gente vai olhar isso ao longo prazo, é muito melhor ela dormir para ela poder estudar melhor as coisas, ou ela assistir um Netflix, ou ela fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque esse indicador, ela já chegou. Ela precisa treinar ele para manter, mas ela não precisa fazer todos os dias. A repetição, ela só é necessária quando a gente tem um déficit de aprendizagem, ou quando a gente está na etapa inicial da aprendizagem, quando eu não sei. É massa eu fazer várias vezes até eu dominar. Ou para memorizar, né? A partir do momento que eu aprendi, cara, não tem necessidade, é só manter. E esse é um clássico caso de uma aluna que faz o seguinte, que acha que fazer mais é o que vai resolver. E ela é uma aluna que está muito, muito, muito dedicada para passar. Não é falta de esforço. Mas se não tem uma pessoa para dar uma orientação, para organizar, para falar, não, é mais importante você fazer isso e isso, por exemplo, no caso dela, é mais importante ela tirar o déficit em química, que é uma matéria que ela não foi bem nas matérias das Paulícias, por exemplo. Ela vai acabar fazendo uma redação por dia e tirando os mesmos 960. Agora pensa se ela... É porque é muito pouco que ela ganha com uma hora por dia, que ela poderia ganhar... Assim, na melhor das hipóteses, ela poderia ganhar 40 pontos com uma hora por dia no final do ano. Então, se ela estuda 200 dias, ela estudou 200 horas a mais em uma redação que ela poderia tirar 40 pontos a mais. Tipo, é muito desnecessário. É muito desnecessário. Então, entender o que pode trazer mais resultado para ele é fundamental. Outra coisa que eu percebo, Clá, é que geralmente isso está associado à evolução de pontos da pessoa. Com certeza. Então, assim, a gente tem a evolução de pontos por conteúdo, e obviamente que por conteúdo, quanto mais tempo o aluno tem estudando, maior a base de conteúdos dele, mais ele consegue ir bem nas questões, mas também tem as questões por interpretação, que às vezes ele faz justamente o inverso. Ele tenta alocar o que ele aprendeu na aula dentro daquela questão. Para mim, tem uma situação que é muito clara isso, e eu tenho certeza que se você está escutando, você já fez isso em alguma questão, principalmente do Enem. O que acontece? Vem uma questão, que é uma questão relativamente fácil, que provavelmente, se você errar, você vai se lascar na tri. E aí é uma questão que eu lembro de um ano, acho que foi 2019, 2020, que era uma questão que tinha uma mesa, e nessa mesa tinha uma bolinha caindo. E pedia para... As alternativas eram desenhos. Certo. Não tinha... Era de física, não tinha conta. Certo. Não tinha... Nem teoria. Ah, e até rir falando assim, como só essa questão. Exato. Era um desenho, um desenho. Aí tinha uma mesa e a bolinha, era para você fazer a trajetória da bolinha caindo, né? E aí tinha essa bolinha, ela caindo em um ângulo de 45 graus, aí tinha a bolinha passando reto, como se estivesse, né, voando mesmo. E tinha várias trajetórias. E era uma questão muito fácil, porque era uma questão desenhada literalmente. E de uma situação cotidiana que todo mundo já viveu. É, tipo, joga uma bolinha de pingue-pongue na mesa e vê o que acontece, né? Tipo, é óbvio. Imagina, né? Com certeza você consegue trazer isso para a realidade. A aplicação do conteúdo. Competência é isso, aplicação do conteúdo. Enem, prova, é assim. E aí o que aconteceu? Uma aluna minha errou essa questão. Aí eu falei assim, gente, como é que você estuda um ano de física, assim, para você errar uma questão dessa? Ah, Ana, mas não está aplicado, né? Terceira lei de... Não, não tem nada aplicado, não. É só o desenho. Aí eu... Tá, por que você acha que você errou? Ela, não, Ana, porque na hora que eu li, eu achei essa questão tão fácil que eu falei assim, mas será que essa questão está considerando a resistência do ar? Eu falei assim, gente, o aluno, ele está tão apegado ao conteúdo que ele viu, ao conceito que ele viu. Porque se ele não usar ali, onde é que ele vai usar? Onde vai usar? Vai caber aonde, claro? Não tem como. Aí ela estava tão apegada àquilo que ela errou. Aí você pensa, quantas questões os alunos não erram? Isso na prova de primeiro dia, então, pelo na madrugada. Isso que eu ia falar. Aí você pega na prova de primeiro dia, tem lá, por exemplo, sei lá, está citando lá, por exemplo, a década de 50 e lá, 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 lá. Mas o que está perguntando não é do conteúdo. Está perguntando é alguma coisa que estava ali dentro de uma estrofe daquela poesia. Então, assim, é muito doido. O aluno, às vezes, ele está tão apegado ao conteúdo no cursinho, que quando ele vai para a prova, ele tenta encaixar o que ele sabe. Só que quando você vai para a prova, você analisa o que está ali, você resolve o que está ali. O teu conhecimento é a ferramenta que você tem. Mas você não pode trocar a questão. Entendeu? O que tem que mudar, você tem que adaptar o seu conhecimento, não a questão. A questão é aquela. Você tem que se virar. E não trazer, tipo assim, ah, não, mas se eu não usar esse conhecimento... Ou, às vezes, eu até entendo, às vezes, o aluno não sabe resolver. Aí ele busca alguma ferramenta, algum conteúdo, ok. E nunca é simples, né? Nunca é simples. Apesar de eu nem ser simples. Então, assim, eu acho, às vezes, um detalhe que, depois do segundo, terceiro ano de cursinho, o aluno sempre tenta, assim, ele está muito apegado ao conteúdo. E eu vejo que isso é um ponto até emocional, né? Porque ele viu aquela aula tantas vezes, ele viu aquele conteúdo durante tanto tempo, ele repetiu aquela, sei lá, sabe, o período joanino tantas vezes, que ele vai ver a questão e vai falar, ah, essa aqui eu sei. É uma falsa sensação de progresso, sabe? E muitas vezes, gente, em prova do primeiro dia, para vocês terem uma ideia, no passado caiu menos de cinco questões de conteúdo na prova de primeiro dia e são 90. Citar conteúdo é diferente de cobrar conteúdo. A questão pode citar a porra da revolta dos canudos, mas ela não necessariamente vai te cobrar um conteúdo. Muitas vezes, 90% dos casos, a resposta está na própria questão. Ou a partir da própria questão, você consegue inferir o resultado, né? E aí o aluno tenta socar aquele conhecimento, aquela aula, aquele resumo, aquela, sabe, de 50 minutos, à toa. É igual tentar enfiar uma calça 36 na Thaís Carla. Não vai entrar. Ele perde. Não entra, não cabe. Sem gordofobia, todos os corpos importam. Se amem, tá, gente? Ele perde mais tempo tentando lembrar do que ele teve na aula do que tentando resolver a questão. Exatamente. Então, assim, eu vejo que a evolução do cursinho às vezes está conectado com a evolução das notas. Então, geralmente, às vezes o aluno que está lá no segundo, terceiro ano de cursinho, ele já está numa nota boa. O que é uma nota boa? Que eu considero uma nota boa, assim? Pô, ele está no 730, 740 mais, sabe? E aí, mais não, entre 740, 730, partindo do 720 para cima. Já é um nível de acerto legal, ele já está fazendo uma redação boa e tal. Só que aí fica difícil. Por quê? Porque ali, o cursinho, ele está provendo a aula. A aula está provendo conteúdo para ele e reforço de conteúdo. O que ele está errando de 720 para mais é conteúdo? Não. A estratégia de interpretação é a adequação daquilo que ele aprendeu para o tipo de questão que ele vai precisar. Exatamente. Falando em Enem especificamente, né, gente? Mas mesmo que seja, por exemplo, paulistas, que são muito conteudistas, o que eu acho interessante? Ele está em um cursinho lá, nossa, um cursinho excelente, muito bom, muitas questões, paulistas sempre têm muita questão, né? Os cursinhos se preparam bem. Qual é o ponto? Cara, você tem que prestar atenção em qual aula você precisa, porque tem aula que você já sabe que você está indo bem. Não é que é contra o cursinho, mas usa o cursinho a teu favor. Exatamente. Eu vejo muito um fenômeno, pensando nisso que você está falando, Aninha, que é o seguinte, é o fenômeno das primeiras frentes. Eu chamo ele carinhosamente desse nome há muito tempo. Não, acabei de inventar esse nome. Mas você vai entender, vem comigo no raciocínio. É o seguinte, um aluno que estuda muito bem as primeiras frentes, então ele vai estudar muito bem bioquímica, ele vai estudar muito bem atomística, tabela periódica, ele vai saber cinemática, cara, vai botar ali um move e um movimento uniforme, ele vai saber responder lançamento oblíquo, joga no peito da mãe que a mãe resolve, entendeu? Aí, o que acontece? À medida que o ano vai passando, ele vai dando aquela famigerada desanimada, a vida vai se esvaindo dele, a vontade de passar, a vontade de estudar, a vontade de fazer as coisas e as últimas frentes, eletromagnetismo, elétrica, toda a parte... Ondulatória. Ondulatória, a parte de geometria analítica, a parte de geometria espacial, tudo que vem muito no final acaba ficando prejudicado. E aí, esse aluno fala assim, putz, eu preciso estudar mais. Aí, ele começa de novo do zero ano que vem. E aí, ele sempre fica especialista nas primeiras frentes e nunca consegue realmente ir na dificuldade dele. Entenda, é o mesmo caso da redação da Amanda que eu falei pra você, o ponto que você já conquistou, meu querido, você já conquistou, ele não vai se multiplicar por mais que você queira. Você precisa construir novos pontos, tá? E sair dessa cegueira de que se você estudar mais aquilo que você gosta, você vai conseguir compensar o seu desenvolvimento ruim. Tem um exemplo que eu gosto de falar sempre para os meus alunos que tem esse pequeno apego emocional, que é o seguinte, vamos supor que você goste muito de biologia. Biologia, né, Aninha? Ah, não, é a paixão dos meninos. É, não, total, fisiologia, então, nem se fala, né? Botânica, ninguém quer ver, não. Ninguém quer ver. Bota um parênquima pra ver se você sabe, né? Bota ali uma angiosperma estrutura, o desenho, quero ver. Eu desenho até aqui para o design, né? Bota os nomes, né? Enfim. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte, você gosta muito de biologia, e aí você está querendo medicina, que é um curso com uma concorrência bizarra, beleza, biologia. E aí você não gosta de matemática, certo? Vamos pensar num vestibular como a UFO, por exemplo, que tem peso simples, tá? E que são o mesmo número de questões para tanto biologia quanto para matemática. Você vai pensar assim, eu vou estudar muito biologia, eu vou ser o mestre da biologia, eu vou, Jubilu vai ficar com inveja de mim. Ei, quem é Landin? Quem é Landin? Eu vou saber tudo, eu vou gabaritar a prova. Só que você já é muito bom, tá? Você já tira 9 de 10, você já sabe um monte de coisa. E aí você vai falar assim, cara, esse ano biologia não me escapa uma. E aí você só está errando botânica, né? Todo simulado que você faz, você erra só botânica. Só botânica, mas tudo bem. Aí você vai e você vai falar assim, cara, esse ano biologia vai ser meu ponto forte, é isso, 10 de 10. E matemática eu vou ali, né, fingindo que não é comigo, né? Então assim, destinatário não encontrado, amém? Se você já está tirando 9 de 10, por mais que você seja um MacGyver, cara, você vai ser, tipo assim, o cara, você vai tirar 10 de 10, você aumentou um ponto. Agora a matemática, que você está tirando 5. Se você estudar bem, não pensar que você está tirando 5, se você conseguir tirar 8, 9, você está aumentando 3, 4 pontos. O que é mais interessante? Num vestibular, simples. Se a gente bota isso no Enem, onde a gente tem 15 questões de biologia e 45 de matemática, eu acho que você precisa fazer a conta, né? É, mas por isso que é estar tirando nota baixa em matemática. Exatamente. Então, gente, pare de olhar apenas aquilo que te convém. A não ser que seja um hobby seu ficar no cursinho. E eu acredito que não é, porque ninguém gosta. E não gostar, não necessariamente vai te tirar dessa situação. É importante você entender isso. Você precisa ter atitude, você precisa parar e falar assim, tá, beleza, o que eu tenho que fazer então? Qual que é a solução? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas desesperadas, mas sem atitude. Ela só diz, tá, beleza. E aí eu tenho que estudar mais. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer uma redação por dia. Entende? Então, se você tá ouvindo esse podcast e tá batendo, sabe? Tipo assim, porra, precisava ter falado isso. Tá assim, tá doendo em você? Pare de pensar naquilo que você acha que você deveria fazer e começa a analisar aquilo que de fato pode mudar a sua nota de corte. Nunca se esqueça do indicador que realmente importa. Quantos pontos você tá da nota de corte? O que que tá te impedindo? Qual que são os obstáculos que estão fazendo você não chegar lá? O que que você pode fazer essa semana, hoje? Não pensa no longo prazo, não. E não bota a responsabilidade no cu dos outros. Não é o cursinho. Não, não é. Nunca foi, né? Não é. Nunca foi e nunca vai ser. É, o cursinho é como a gente sempre fala e repete e enfia na sua cabeça. O cursinho é ferramenta. Ele tá lá só pra te ajudar e os professores estão lá pra te ajudar a atingir o conhecimento que você precisa pra tirar a nota de corte. Nada além disso. Se você não tá te ajudando, cara, você tá no lugar errado. Não faz sentido. Outra coisa que eu acho interessante, quando você passa ali do terceiro, quarto, quinto ano de cursinho, eu acho que do terceiro pra frente, o aluno entra num platô do cursinho. Porque provavelmente ele já não tá aumentando muito a nota dele. A não ser que ele chegou com uma nota muito ruim. Né? Ah, putz, eu saí de uma escola pública, eu não tinha ideia do que tava acontecendo. O meu ensino médio foi muito ruim, aí cheguei com média de 500 no cursinho. Eu falo do ENEM porque todo mundo faz o ENEM, fica mais fácil trazer esses indicadores, né? Tá, aí no primeiro ano você aumentou pra 650, aí no segundo foi pra 700, terceiro, 710. Cara, terceiro pra frente é difícil, às vezes ele tem uma evolução. Geralmente eu acho que ele entra no platô. Terceiro, quarto e quinto ano, né? O que você acha que depois que o aluno já viu, ele já testou, ele já decorou as aulas, as piadas dos professores, como que ele tem que lidar com o cursinho depois que ele já tá há muito tempo ali? Eu acho que o primeiro ponto é fazer essa análise do que que tá separando ele da nota de corte. E não é só nós, é preciso estudar mais matemática. Isso é amador. Aqui a gente tá falando com pessoas que querem se tornar profissionais. Essa análise, ela é mais profunda. Ela é que tipo de erro se repete na sua execução de prova? Isso é a primeira coisa. Isso é a reinterpretação? Quais das letras da SICA que você tá errando com mais frequência? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é até mais importante do que esse. Quais são os erros comportamentais que você se recusa a olhar e que estão atrapalhando o seu desenvolvimento? Então, por exemplo, tem aluno que tá no quinto ano de cursinho, sabe que tem um problema, por exemplo, de ficar muito no celular ou de procrastinar ou de não se concentrar, fazer 400 coisas ao mesmo tempo e achar que tá sendo produtivo e que sempre se engana. Vai deixando pra semana que vem. Não, segunda-feira eu começo certo. Eu vou mudar do dia pra noite. Eu vou mudar da água pro vinho. E não é isso. Então, quais são os comportamentos que se repetem? Quais são os erros que se repetem? É procurar padrão, né? E como que você... Eu acho que essa pergunta é muito interessante pras pessoas se fazerem, né? Se faça essa pergunta, você que tá ouvindo esse podcast. Como que a pessoa que passaria no vestibular se comportaria? É coerente com o que eu tô fazendo hoje? Coerência é a palavra, gente. Porque no fundo, no fundo, por mais que você não saiba exatamente como consertar, você tem o feeling do que é errado. Você sabe que é errado você acordar e a primeira coisa que você vai fazer é entrar na porcaria do TikTok, na porcaria do Instagram e passar ali 45 minutos dentro do seu cérebro consumido. você sabe que é errado você estudar com o seu celular perto. Você sabe que é errado você assistir uma aula e seguir um conteúdo programático, um planejamento, sabendo que você não aprendeu nem a divisão direito. Você sabe que é errado. Saber que é errado é o primeiro ponto. Muita gente sabe que é errado e continua fazendo errado porque não tem alternativa. Aí é que entra a diferença entre quem é amador e quem é profissional. Não se engane achando que quem passa em medicina tem um talento natural, sobrenatural e que as coisas não sabe os astros se alinharam pra aquela pessoa fosse assim, sabe? Aquela pessoa bonita. Nem todo mundo é ManoCity que é linda, maravilhosa. ManoCity te adoro, tá? Se você não segue a ManoCity siga o ManoCity. Nem todo mundo é assim. Mas o que diferencia as pessoas que faz esse estalo acontecer é beleza. Percebi que eu tô errando aqui. Não sei como é que eu vou consertar. Como é que eu vou consertar? Pesquisa. Sabe? Dá um Google. Entra em contato com a gente. Assiste os nossos conteúdos aqui do YouTube. Procura outros profissionais estão falando que tem só com a gente, não. Mas resolve. Ah, mas é muito caro. Mais caro do que um ano de cursinho? É a pergunta que você tem que se responder. E aí não é só financeiramente. É de tempo. Mais caro do que um ano a menos você formado médico e faturando dois pau por plantão? Então, sabe? Fazer essa conta, levar pra um outro nível. E eu acho que... Eu queria que a gente finalizasse falando dez coisinhas que eu separei pra passar em medicina em um ano. Independente se você tá no primeiro ou no décimo segundo ano de cursinho. Tá, vamos lá. Então, vai... Vamos começar pela primeira. Aí você fala uma. Eu tenho as dez. Ah, sim, senhora. Então, fala e... Você comenta, pode ser? Não, você faz o comentário de uma, eu faço das cinco últimas. Vai. Primeira coisa. Eu falei que eu tinha as dez, mas eu comecei na três. Eita, lasqueira. Achei. Vamos lá. Estudar por completo teoria, método de estudo e exercício de um número X combinado com você mesmo de matérias por dia. O que que acontece? Muitas vezes os alunos começam várias matérias e não terminam nenhuma. Assistem várias aulas e não fazem lista de exercício. Ou fazem exercício e não tem o método de estudo. Então, você tem que ter esse mínimo. Qual que é esse mínimo? Que eu recomendo sempre para os seus alunos, o mínimo são três conteúdos por dia. Você concorda? Acho que se ele tiver muitas aulas no cursinho, talvez fique inviável. mas para depois da aula, se ele tiver um período, ele consegue fazer três conteúdos. Porque ele finaliza o que teve na aula, né? Exatamente. Teve aula ali de bioquímica, pô, faz... Sais. Termina Sais, né? Exatamente. Faz o exercício de sal. Faz o exercício de... Carboidrato. Exatamente. Segunda meta. A cada conteúdo estudado, fazer pelo menos 30 questões do assunto. De preferência, questões antigas do seu vestibular. O que que você acha dessa metaninha? Eu acho excelente só no cuidado não queimar todos os seus simulados, né? De provas anteriores. Mas fazer questão, gente, se você não fizer questão, você vai saber só no seu sonho. Se você... Eu acho que eu sei. O melhor é o aluno que chega assim, não, eu sei quase tudo, eu lembro de quase tudo. Tá, pega uma lista de exercício. O cara vai acertar o básico e é onde ele se engana, né? Ele precisa acertar o básico e o médio e algumas dos conteúdos difíceis, né? Exatamente. E assim, o que eu vejo muito que acontece também é o seguinte, às vezes o aluno tem a expectativa de que ele precisa aprender tudo o que o professor fala, que ele tem que lembrar todos os detalhes. Vamos pensar lá na bioquímica. Ele tem que saber todos os detalhes da aula de sais minerais. Ele tem que saber tudo, tudo, tudo. Cara, ele tem que saber da aula. E, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse tipo de aluno não passa. O mestre da teoria não passa. Por quê? Porque o vestibular não vai te cobrar teoria. Ele vai te pagar pra você ir lá e escrever no quadro? Ele vai olhar seu caderno pra ver se tá completo? Não, gente, vocês não estão na quarta série, não. Você tem que saber aplicar o conteúdo. E como que você aplica o conteúdo? Fazer o exercício. E o exercício, por exemplo, pra Enem, é completamente um exercício pra FUVEST, que é completamente diferente do exercício da Estadual do Ceará. Então, faça de acordo com a faculdade que você for prestar. Ah, mas a minha faculdade só tem três exercícios. Beleza, faz esse e se complementa com outros parecidos, ok? Só não deixa de fazer. Exato. Meta três. Só passar pelo próximo conteúdo quando o percentual de acerto nos exercícios for maior do que 85%. Com certeza. Resultado baixo. É simples, né? Se você não consegue estudar um conteúdo, fazer os exercícios e tirar acima de 80%, qual é a probabilidade de na hora da prova baixar o Espírito Santo lá pra você lembrar o conteúdo e conseguir resolver as questões? Não tem como, cara. Pra mim, desempenho baixo não é um sinônimo de que você é um fracassado, burro e ignorante. Desempenho baixo é sinônimo de problema ser resolvido. Exatamente. Gente, tem solução. Vê o que você errou, assiste a resolução do exercício, reforça a teoria, faz uma nova lista, vê se você não começou com um exercício muito difícil. Tem N formas, de qual todas elas tem solução. Mas é cultural, claro. Eu vejo que todos têm medo de errar exercício. Quando eles não entendem que, na verdade, é o erro que leva à evolução. Você só aprendeu a andar porque você caiu. Não tem como você, sabe, evoluir sem errar. E o erro é que vai te dizer exatamente qual parte da teoria que você não está compreendendo. Vai lá, estuda aquela parte e resolve. Então, quanto mais você erra na preparação, mais você acerta na prova. É simples. Perfeito. Meta 4. Já temos 4 de 10. Fazer um simulado, substituir os simulados do cursinho por provas anteriores. Para mim, assim, é até uma questão de toque, sabe? Quando você tem que colocar as coisas assim, ó, minimamente ali, alinhadas, é isso? Para mim, um aluno bem preparado é um aluno que fez todas as provas anteriores. Ah, mas a FUVEST tem 30 anos. Beleza. A FUVEST é a mais difícil do Brasil. Você tem que fazer 30 anos mesmo. Entendeu? Então, fazer todas as provas anteriores. Ah, mas o meu cursinho tem o simulado do Evolucional que simula a TRI. Gente, caô! Não simula. Não tem como. Não tem como. Nem as questões são parecidas. A questão do Enem vai te trazer uma contextualização sobre, sabe, mil coisas e o simulado do Enem com a TRI fake vai te falar lá qual que é o conceito de garrafa Stanley, entendeu? É uma coisa completamente conteudista versus uma coisa completamente interpretativa. Então, desapega. Ah, mas eu não vou aparecer no ranking. O ranking, certo. você vai aparecer o ranking dos aprovados. Agora, o ranking do ego do cursinho realmente aí eu acho que não está valendo a pena, né? É, eu falo para os meus alunos geralmente utilizarem o simulado da escola, do cursinho como um simulado de revisão. Porque acaba sendo um simulado de revisão. Isso é de exercício, né? É, tipo, geralmente o que o cursinho faz é pegar o conteúdo que ele já deu e colocar no simulado. E fazer um simulado com um conteúdo limitado aquilo que já foi apresentado para o aluno. Então, assim... Simuladaço, né? Legal, mas isso não é um simulado. Isso é uma lista de exercício ou eu uso bastante como lista de revisão. Então, assim... Só que se isso for ocupar um tempo, que talvez seria o único tempo que você tem para fazer simulado, prefira pegar uma prova anterior. Com toda certeza vai fazer mais sentido. E mais diferença no seu indicador final, que é o quê? Acima do corte. Tirar acima do corte. Meta 5. Corrigir estrategicamente todos os seus simulados e exercícios analisando qual é a letra que corresponde àquele erro. Para quem não sabe, gente, letra que corresponde ao erro é do método SICA, que é a nossa correção de simulado, tá? Patenteada pela NASA. Estou brincando. Foi a gente que trouxe essa didática para vocês entenderem. Mas, basicamente, existem quatro tipos de erro. Erro por conteúdo, e aí ele se subdivide em conteúdo que você estudou e conteúdo que você não estudou ainda. Erro por interpretação, erro por falta de atenção e erro por conta, que é quando você tem um exercício, por exemplo, de geometria, que você sabe a forma ou sabe tudo, mas você erra na hora de fazer a divisão ou na hora de fazer a potência. Então, são esses quatro tipos de erro. Por quê? Porque um erro por interpretação, a correção dele, para você não errar mais, para você conquistar aquele ponto, um ponto a mais, é totalmente diferente de um erro de conteúdo. Um erro de conteúdo, você tem que fazer a correção daquilo. Você tem que adicionar matéria, você tem que ver o que você está fazendo errado. Um erro de interpretação, você tem que treinar mais aquela competência, aquele estilo de questão. Um erro por conta, você não tem que estudar uma geometria, você tem que estudar matemática básica. Tem que ter velocidade, agilidade, atenção na hora de fazer. Então, são protocolos diferentes para erros diferentes. Quem analisa de maneira rasa ou superficial, nunca consegue avançar no profundo. Ei! Deu corte, hein? Deu corte, hein? Frase bonita. Não, com certeza. E eu vejo muito claro que se ele não faz isso, primeiro, ele se auto-engana total, né? Quem é do bom de eu me saboto e reconheço? Segunda coisa, geralmente, o esforço dele vai estar focado nas coisas erradas. Então, por exemplo, você pega um aluno que está com 130 de acerto, vai, ó, cara, 130 é um bom número de acertos, já é difícil subir, mas ele tem que subir para 145, 150. Aí, o que acontece? Ele vai olhar qual é o tipo de erro dele. A maioria, 50% dos erros é interpretação. E aí, o que adianta ele ficar vendo conteúdo? E aí, o que adianta ele ficar vendo conteúdo de história? Nada! Então, assim, ele precisa fazer o esforço dele para aquilo que ele está errando. Então, a mesma coisa que você está andando, furar o pneu. Aí, você troca os quatro pneus para voltar a andar. Não faz sentido. Ou então, troca o óleo do motor. É, você troca o óleo do motor. Tipo assim, agora vai resolver. Eu consertei o que estava quebrado. Não, você consertou, mas não necessariamente o lugar certo ou fez algo que resolviu o problema. Você só mexeu no problema, entendeu? Exatamente. Então, precisa fazer... Se você entende e tem um diagnóstico correto do que você está errando, você vai demorar muito menos para chegar a sua nota de corte. Obviamente. E como a gente sempre fala, tem que ser direcionado para ganhar tempo. Próximos. Anotar os indicadores de desempenho todos os dias, mesmo que o dia tenha sido uma bosta. Quais são os indicadores chave para mim? Quantidade de conteúdos finalizados, quantidade de exercícios feitos e percentual de acerto. Se você não sabe como é que faz o percentual de acerto, é uma conta de porcentagem básica. Você vai pegar a quantidade de exercícios totais, a quantidade de exercícios que você acertou e aí você vai saber a porcentagem de acerto. Regra de 3, gente. É. Se você não sabe regra de 3, primeiro estuda regra de 3. Não é nesse canal, é no ferreto. É no ferreto. Exatamente. E se essa média for abaixo de 85%, pô, resolve. Acho que isso é bem importante. Meta 7. ler de 15 a 30 páginas por dia. De qualquer livro, tá? Não precisa ser um livro tipo, ah, memórias pós-nos de Brás Cubas, pelo amor de Deus, né? Aqui a gente trabalha com entretenimento. Para melhorar a sua interpretação de texto e velocidade de leitura. Essa é uma capacidade, é uma competência muito cobrada no Enem e você precisa fazer isso. Tanto para melhorar a sua redação, a sua escrita, quanto a sua leitura e interpretação. É impressionante a melhora que os alunos têm. Pode parecer uma atividade que, nossa, mas eu vou ler, eu não tenho tempo. Gente, olha o seu tempo de uso do celular e aí você me conta se você não tem tempo. Você não tem tempo ou não é prioridade para você? É porque, geralmente, a pessoa, ela não vê como que a leitura vai aumentar a nota dela. E ela não percebe que, na verdade, a leitura está como plano de fundo para aumento de qualquer outra habilidade e competência para que ele consiga resolver problemas. Então, assim, não só a leitura, mas a leitura com propósito, né? Eu consigo ler e compreender aquele parágrafo porque, muitas vezes, você lê no automático. Ah, mas eu não consigo fazer 30 minutos de leitura porque eu desconcentro. O que vai acontecer na prova de 5 horas e meia do Enem, meu querido? Você tem que ler 80 páginas. O que vai acontecer? Porra! Então, é treino, é treino. O Enem também é treino. Bom você se torna. Exatamente. Quem nasce bom. A competência de concentração é treino também. Se você, hoje, consegue ficar concentrado duas horas, massa, legal. Se você consegue 15 minutos, cara, você tá lascado. Você tem que começar a treinar desde agora, ficar mais tempo. É igual esteira. Às vezes, você consegue ficar 15 minutos. Depois, você vai pra 20. Depois, 25. E depois, aquilo, você vai aumentando e não vai sofrendo como você sofre hoje. Exatamente. Meta 8. Fazer pelo menos 30 exercícios de matemática básica todos os dias pra treinar raciocínio e agilidade. Essa é uma competência básica pra passar, não só no Enem, todos os vestibulares, né? Porque a matemática básica ela tá intrínseca em todas as matérias que tem aplicação matemática. Então, se você não for bom em fazer uma conta de divisão com vírgula, você vai se embananar. Por mais que você saiba a cinemática, você vai errar a conta. Cara, é triste. É triste ver que alunos às vezes perdem a oportunidade pra ele um ano da vida por causa de conta. Então, faz isso. Se você... Ah, mas como é que eu treino? Você vai fazer exercício de fixação, que é aquele exercício sem contexto, tá? Estilo comum, pra quem conhece o comum, sabe como é que funciona, né? A gente tem uma degustação de um dos nossos produtos que chama Imersão Matemática Básica, Black Book da Matemática, que disponibiliza as quatro operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, se você for nas nossas redes sociais, no Instagram... Redes sociais não, é só no Instagram. Segue a gente, tá? E comenta em qualquer publicação ou me manda o direct com a palavra básica, ok? E aí você... Com acento ou sem acento, claro. Qualquer jeito você vai escrever, porque eu já coloquei lá possíveis variações aí. E aí a gente vai te mandar o link pra você baixar gratuitamente, ter acesso à plataforma e tudo mais, né? E aí se você quiser as outras coisas, depois a gente conversa. Mas você já vai ter as listas, né? São mais de mil exercícios só de aplicação que você não acha em lugar nenhum. Claro, quem desenvolveu esse material? Eu mesmo, porque não tinha em lugar nenhum e é uma competência importantíssima pra que a gente consiga ter essa evolução, certo Aninha? Exato. E às vezes não é nem por não saber, né? Mas o tempo é engraçado demais, porque a pessoa fica tão acomodada com... Querendo ou não, por mais que você tá aí vestibulando, tá? Às vezes você vai fazer uma conta, cara, você vai usar o celular ou você vai usar a calculadora ou você não vai, tipo, fazer na velocidade que você precisa fazer. E no final das contas, aqueles minutos, às vezes, ou você não só... Você pode não só errar uma conta, mas naquele tempo você pode estar perdendo uma outra questão que você sabia. Então, é importante ser muito ágil. E igual você falou, é só treino, não tem muita... É, tem uma frase que eu gosto muito que é a matemática não entra pela cabeça, ela entra pela mão. Entendi. Então, tem que treinar muito. Tem que ficar com calo na mão de tanto fazer continha, tá? E é aquele velho negócio, né? O tempo vai passar de todo jeito. É. Então, é melhor a gente fazer a coisa do jeito certo. Meta 9. Dormir e acordar todos os dias no mesmo horário pra que seu corpo possa entender a sua previsão de descanso e ter energia disponível pra poder entregar pra você na hora que você precisa. Pra você não ficar o famoso zumbi na hora que você foi estudar. E na hora de dormir você não ter sono. Eu gosto de... Sempre de associar quando eu falo de sono, né? Pra você, gente, vestibulando, o sono tá completamente ligado ao seu desempenho. Com certeza. Principalmente a sua memória. Então, não é pra estudar enquanto eles dormem? Não, não é. Tome café até as 4 horas da tarde pra depois você não ficar com o seu sono prejudicado. Faça exercícios todos os dias pra que você durma bem. O sono é o momento onde você vai com certeza descansar, se recuperar, voltar a sua capacidade de raciocinar e dormir, cara, faz super bem pra memória. Então, quanto menos você dorme, maior a sua chance de ter aqueles lapsos de memória e de concentração, sabe? Do nada você... Putz, nossa, tô viajando. Você vai fazendo o teste. Quanto menos horas você vai dormindo, tem um estudo que fala que a cada 5 dias que você reduz uma hora de sono, no final desses 5 dias é como se você tivesse... O acúmulo de horas a menos de sono é como se você tivesse passado a noite sem dormir. Então, olha que interessante, né? Às vezes, o aluno vai só jogando pra frente essa horinha aí, né? E aí chega um momento que ele não tá mais ali. Aí chega na sexta-feira, o aluno vai pra aula no cursinho, ele até quer entender, mas ele não consegue. Ele sai ali, ó, no meio do... Aí ele olha assim, putz, nossa, não tô entendendo mais nada do que o professor tá falando. Provavelmente, sua noite de sono foi muito prejudicada. Então, é tomar muito cuidado. Eu gosto sempre de falar também, o vestibulando, ele é como se fosse um carro de Fórmula 1 de alta performance. Ah, que ridículo! Eu ia falar... Esse exemplo roubou-me ideia. Gente, a gente vê por aqui crimes, tá? Falsidade ideológica. Eu ia falar exatamente isso. E o sono é o seu combustível? Aí você ia falar? Não, porque eu achei clichê isso. Ai, que ridículo! Muito clichê! Ai, o sono é o seu combustível. Não, o alimento é o seu. Tô brincando. Nossa, ridículo! Mas por que eu associo isso? O sono é a água do radiador. Porque ela não tem que se apegar. Ó, vamos lá. Você que tá prestando o vestibular, você tem que associar ou a um carro de Fórmula 1 ou a um atleta. Qual que é, na sua opinião, pra quem tá estudando, qual que é a ferramenta de trabalho dele pra ele conseguir o resultado que ele quer? É, o cérebro. Perfeito. Pro seu cérebro atuar na maior performance, na melhor performance que ele tem, o que que você precisa cuidar? Do seu corpo físico, do seu emocional, pra que o seu racional consiga atuar. Então, muitas vezes, o aluno, ele é displicente. No fisiológico, ele vai querer estudar doente, ele vai querer estudar passando mal, ele vai querer estudar sem dormir, ele vai querer estudar comendo mal a semana inteira, ele vai querer estudar, cara, acabado, ou, ele geralmente, emocionalmente, quando a gente é afetado por alguma coisa, não adianta, gente. Você não tem, é fisiológico, você não consegue pensar. Por isso que as pessoas falam assim, ah, você não pensou naquele momento que você tava brigando. Claro que não. Não é o seu racional que tá em ação, tá? É o seu sistema límbico. Quando o seu sistema límbico está em ação, você vai simplesmente ter uma resposta emocional àquilo. Então, se você terminou com seu namorado, se você levou um chifre e tá escutando sertanejo, cara, lamento te informar, mas você vai começar a estudar e não vai rolar. Então, qualquer atividade que tire muito você daquele range que você tem, cara, vai te prejudicar. E aí, se o aluno, a performance dele tá ligado ao fisiológico, ao emocional, pra ele ter o racional ou o cérebro dele, que é o que faz ele ganhar partes pra chegar ao objetivo e ele não tá cuidando dos outros dois, o cara tá completamente errado. É como se você fosse um atleta e você bebesse, fumasse, não fizesse musculação e comece o que você quisesse. Cara, faz sentido isso? Nenhum. Nenhum. Não faz. Cara, não faz. Me deixa puta as pessoas não pensarem nisso. As pessoas não olharem. E se você tá no cursinho, não vai nessa onda. Não vai na onda do ficar acordado até a noite, de madrugada. Ah, eu vou inverter meus olhos. Meu querido, você não vai. Você só vai se lascar. Exatamente. A longo prazo, não dá resultado. Só uma indicação pra você que quer começar a ler, se sentiu ali envergonhado se você não tá lendo ainda, sobre esse tema de sono, tem um livro que é maravilhoso, pra mim, um dos melhores livros que existem sobre o tema, que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. É de um médico indiano top de linha. Ele vai falar exatamente da questão da cronobiologia e de como a cronobiologia influencia a nossa capacidade de fazer as coisas bem feitas e de ser feliz. Então, muitas vezes eu vejo alunos entrando em processos de angústia emocional, de exaustão mental, até de burnout, né? Por coisas que poderiam ser evitadas. E a gente não tá falando nem aqui de evitar, a gente tá falando de vamos dar o melhor pro seu cérebro pra que ele possa performar o melhor. Exatamente. Então, seu cérebro é o seu carro, você precisa dar o combustível certo pra ele. Só pra falar que eu não usei minha metáfora. Exatamente. Cara, é sua ferramenta, você tem que fazer de tudo pra você tá bem, pra você executar e pra você acordar bem todos os dias, pra você conseguir se manter concentrado, conseguir fazer o que você precisa. Ignora isso pra você ver o que vai acontecer, meu querido. Não tem jeito, não tem jeito. E eu acho que, tipo, isso... Isso é uma coisa que não é negociável. É. Não é negociável. E eu acho que nos cursinhos isso é negligenciado, saca? Então, já que a gente tá falando de cursinho, é muito negligenciado. Você tá no cursinho, cara, arruma um horário pra você ir pra uma academia, arruma um horário pra você... O horário de você dormir, o horário de você acordar. Tem mais alguma meta aí, claro? A última. Pra mim é imprescindível, também é inegociável. Ah. Limite de tempo de tela. No máximo, três horas por dia. Certo. O que acontece? A gente tá vivendo uma geração que nunca antes foi vista, né? É inédito o tipo de estímulo que a gente tem, o tipo de interrupção que a gente tem a todo momento. E o celular, enfim, rede social, de uma forma geral, tudo que tá envolvido nesse meio, causa um processo muito brusco de interrupção de um ciclo de concentração dentro da sua cabeça. Então, cara, não é só uma olhadinha no WhatsApp, não é só um TikTok enquanto você faz xixi. Eu sei que você faz isso. Eu sei que você pega o celular ali e aí um xixi que era dois minutos, você tá ali a 15 e depois você fala, acabou o dia. Então, fora o tempo que você vai ter pra retomar a concentração da atividade que você fez com uma interrupção, né? Porque todas as notificações que a gente tem no celular, rede social, elas têm uma ativação dopaminérgica muito alta. Cada vez os vídeos estão mais curtos e mais interessantes. Antigamente, a gente se entretia com o globo rural, cara. Tipo assim, qualquer coisa que passasse na TV, a gente ia assistir na maior paciência do mundo. Hoje em dia, se a pessoa demora mais do que 10 segundos pra falar o objetivo do vídeo ou pra te prender aquilo ali, até menos que isso, você já passou. Então, a sua resistência fica muito baixa. E você quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É muito viciante. Por mais que você ache que você não tem um problema, se você tá usando mais do que 3 horas por dia celular em coisas inúteis, tá? Circunstanciais, você tem um problema. E se você não controlar isso, você vai passar o ano procrastinando, colocando a culpa nas coisas erradas e não olhando pro problema de verdade. Isso pra mim é negociável. pra passar em medicina, você precisa controlar os seus impulsos. Impulso de dormir na hora errada, de comer coisa errada, de estudar só o que você gosta e de usar indiscriminadamente as redes sociais, celular, enfim, Netflix, etc. É, essa eu acho que é a ponta do iceberg, né? Porque, na verdade, sobre controle mesmo. E como é que você vai conseguir se tornar médico e estudar, fazer uma faculdade de medicina sem conseguir ter essa capacidade de dizer a hora que você tem, determinar um objetivo e ir atrás daquilo, né? Então, é o mínimo que você tem que fazer, né? Eu tava vendo uma pesquisa recente que saiu nos Estados Unidos que fala que, acho que são 60 e poucos por cento, não vou lembrar exatamente, mas era entre 60 e 70, dos jovens entre 11 e 18 anos utilizam mais de um aparelho simultaneamente. Que é quando você assiste uma série e você tá mexendo no celular ao mesmo tempo. Quando você tá vendo a TV e tá mandando uma mensagem ou tá vendo rios ou tá... Enfim, observa se você faz isso. Se você faz isso, provavelmente você já tá, assim, ó, resistente já na dopamina. Você precisa cortar isso o quanto antes. A boa notícia é que com a privação ou com o controle, o cérebro volta a ter mais facilidade pra se concentrar rapidamente. Então, em coisa de semanas, você já vai sentir uma diferença gritante, assim, no seu desempenho. Então, é muito cuidado com isso. Os aplicativos, TikTok, Instagram, YouTube, eles estão ali pensando em te manter o máximo possível dentro daquele aplicativo. Esse é o objetivo. Exatamente. E às vezes você vai até com uma boa intenção. Você entra no YouTube pra ver o mal do Ferreto. Você vai ali procurar uma resolução do exercício. Escutar a gente, Clarinha. Escutar a gente. E aí você vai clicar no videozinho do lado ali que vai falar uma coisa que não tem nada a ver. E quando você vê, já se passaram sete horas. Né? Então, tome cuidado. Tenha intencionalidade do tempo que você passa no celular, aonde você clica e aonde você dedica a sua energia. Porque o seu resultado vai ter a ver com isso, né? Com certeza. E eu vejo que pode ser um grande, uma grande ferramenta de ajuda. Com certeza. que, tipo, com certeza faz muita diferença, né? O acesso à informação hoje é bizarro. O acesso à informação é bizarro, né? Isso sem falar, não tô nem falando só do acesso aos conteúdos, mas como o conteúdo é colocado hoje, né? Mas também pode ser sua desgraça. É meio que... É igual veneno, né? Aquela metáfora, né? Que entre veneno ou remédio, a única diferença é a quantidade, né? Então, acho que todos esses aparelhos acabam sendo dessa maneira, né? Tem que ter o bom senso. Com essa frase de efeito, agora a gente vai ter que encerrar. É verdade. Tá bonita demais essa frase de efeito. Mais algum recado pra... Um recado, gente. Se você viu o sentido nisso que a gente tá falando, se você percebeu que você precisa melhorar alguns pontos específicos, mas não sabe exatamente por onde começar, o nosso lema é estratégia, execução, disciplina e resultado. Então, a gente faz isso há muito tempo já. A gente já conhece o caminho das pedras. Procura nossa ajuda? clica aqui na descrição do vídeo. Tem um link pra você conversar com a nossa equipe, pra você conhecer os nossos produtos, pra você entender como que o nosso acompanhamento pode fazer você sair desse limbo e entrar na próxima fase com o seu nome na lista de aprovados, tá bom? Exatamente. Ei, já bafeto. Cafézinho finalizado, porque... Oh, 150 gramas de cafeína desse café aqui. Agora a gente vai ter que gravar mais uns três podcasts, né? Porque depois desse café... Exatamente. Fiquem com Deus. Boa semana pra vocês. É isso aí. Foco na aprovação. 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 E aí